Fala galera, vamos lá Esse aqui é o carburadorzinho do EZC da Paraty 1.8 do Zé Depois eu vou mostrar o Zé para vocês conhecerem Ele parece aquele ator do Homem de Preto É, vocês vão achar interessante, vai a cara do cara Esse aqui vai fazer 3 anos que a gente revisou esse carburador Né, álcool E hoje o Zé trouxe para nós fazer uma outra manutenção Esse aqui já não é série fóssil, mas quase virou 3 anos né 3 anos é tempo pra dedéu né gente Então é isso aí Tamo que vão, vamos desmontar Já a gente fala como é que tava Valeu Bom gente, tá aqui o carburadorzinho do Zé A gente fez faz quase 3 anos Rapaz E tá bem sujo mesmo O Zé andou sofrendo uns dias atrás com sujeira Pisava, o carro não andava E é isso aí Vamos aparecer para o mundo inteiro Zé? Vamos lá Vamos lá Aí ó, o Zé, para quem não conhece aqui é o Zé Né E aí, foi 4, 3 anos Zé que nós fizemos isso aí? 3 anos 2 anos, 9 meses 2 anos, 9 e meio Aí ele começou esse mês passado a dar umas coisas esquisitas, umas coisas estranhas Mas do resto tava tudo belezinha É isso aí Então vamos lá, agora nós vamos pôr Pra limpar o bicho Daqui a pouco a gente tá de volta montando O maior problema que dá é esse tipo de sujeirinho aqui E esse já tá bem no jatão Isso aí então gente Daqui a pouquinho a gente volta Tá aqui ó, o carburadorzinho do Zé Já tá limpinho Tudo certinho Já pus 3 prisioneirinhas aqui em cima Né Vou trocar o reparo incompleto Com as corquinhas de pressão A limpeza Foi 3 anos a limpeza para quem de reparo Isso aí Já a ver tá Bom galera, vamos lá Tá aqui o 2ZCE da Paraty do Zé Ó, falando em Zé Ó o Zé Eduardo lá cantando Ó o Zé Cantando Ô Mir Essas mangueirinhas aqui Quanto que deu de mangueira? Um metro de mangueira, velho Um metro de mangueira Parece que não, né Tem um metro de mangueira aqui Contadinho Aqui a gente tem a pneumática, solenoide, tudo Tudo no esquema Tudo que um carro injetado tem É, basicamente Manda um abraço pro Diego Velocinho Entra aí Porque você não mexe com tudo isso aí? Ah lá, fala aí O que que é? Você não mexe com um carro novo? Que é tudo isso daí? Aí um carburador com tudo Ô Diego, eu tava mexendo Um chevetão nervoso lá esses dias Ô, chevetão Tô mandando ver se é 3 ou 4 pilos Chevetão é muito louco Isso aí, Diego Pera aí, só um pouquinho Bom, a gente vai colocar Ele já volta Beleza? Valeu Isso aí R&M Uh, funny happy people E aí, ô, Zé Ruela E esse carburadorzão aqui? Gerado E aí, Mirtos Carburador esquisito? É, tem umas 20 mil ligação Se liga aí, negado Ligação vai dar, dar, dar Vamos lá, Humberto Louco vai Quando tá ligado Olha o tanto de ligação Que isso daqui tem, velho É, então É uma aqui É na moral Não, é na moral É, é Na moral E aí, tem esse demônio aqui Que eu acho que é Preto com preto Acho que o preto é o preto É aqui É assim Ó Não, não É assim Isso, garoto E tem esse daqui Que é aqui embaixo Esse é o sinal de mínima Isso E agora ficou fácil Agora você liga as duas mangueiras de água aqui embaixo Se liga nas mangueiras d'água É, as mangueiras demoníacas Que eu deixei Fiquei duas horas pra tirar Então vai Liga na moral Ô, Humberto Louco Você que montou tudo aí Regulou, mano? É Tá tudo limpinho Olha aí Tá alto Relato É sempre assim, Zé? Vai Não Só quando limpa, né? Quando limpa Porque tava com problema sério Tava feio Tava feio, né, Zé? Tava muito feio Três anos também, hein? Três anos Dois anos e nove meses, né? Três anos e nove meses, né? Tava muito bravo Tava feio Tava feio Tava feio Tava feio Tava feio Tava feio É Isso aí Agora ficou redondo de novo Bom, agora a gente trazendo um lugar Que eu já vi Um lugar que você tenha confiança da pessoa Com a diferença, né? Com a diferença Você pode ver Sossegada Você já tava desacurçoado Quando chegou aqui, né, Zé? Não Tava Um tempo de ficar doido Falar pra mulher Vou pegar esse carro aí De qualquer jeito Se eu tava cansado Dar dinheiro É Isso aí Agora o Mirtu louco Regulou, ó Agora ficou topo É, Mirtu? É, isso aí Vou levar você lá no Rio de Janeiro Pra regular o carro Do Edinho Imperador Vou dar uma lambida Ô, o Diego falou Eu falei pro Diego Que eu ia mandar você Pra oficina dele Pra você ir montar os motores lá Vai ensinar ele A mexer em carro velho Nossa Senhora Ela tá zoando Nossa Só faltou falar Que vai ensinar o João Xero A fazer chimarrão É, também Nossa Senhora Então vamos acompanhar Daqui a pouquinho A gente tá de volta Aí, negado A morte na paratosa Do seu Zé 95 Arco 1.8 Aí, bonito Deixa eu abrir aqui Senão Dá um ventinho Da hora ele botou esse Que é meio 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 ruim Não tirou a cara Depois de velho Olha o BM do São Mirto Do meu tio É, do meu tio É, do meu tio que tá aí BMW M4 Não, M3 Pode virar a esquerda Aqui Tava voltando o cartão Pra cá Ah, o senhor vai reto? Olha a diferença Deu a diferença Deu a diferença Deu, como que dava? A diferença é grande Não, não, não É até maceio Eu saí por causa de ficar Com a perna Ele ficava pulando A embreagem Não sei lá Não sei lá Não, não Não, não Não, não Vou rodar nela Pra nós Ver o que vai acontecer Ia pizar o trem vai embora Só tá dando uma maciada nela Mas se pisar o trem É que numa dessa que ia sair Ficava pulando e ia morrer Se pisava mais força Aí ia Tava mais surca Então se levava o pé devagarzinho No celebrador Ia controlando Ela saía Mas dava trabalho Sabe que você tava dirigindo Aí você conhece o carro Há seis anos Depois você já achava Uma diferença Falar que o carro não tá certo Não tá certo Eu tenho que ver o que tá acontecendo E hoje Mas deu uma melhorada Agora Já que peguei ela faz Cinco minutos Já vi a diferença Aí é grande Vamos ficar mais uns três anos sem mexer Pula, aguenta hein Uns três anos sem mexer Vela nova Tá tudo tranquilo agora Não, isso serve nada É só passar no poço Vamos acabar vendo Vamos tentar O plank Depois Fazer um passeio Aí bonito Aí é bom trazer uns lugares Que você já tem confiança Conhecimento É bom Olha a variante Variante sonora Cheguemos A coisa já tá fina A coisa já tá fina E aí jovem Ficou bom hein Ficou bom? Isso aí então gente Ô Mirtlo Então ficou joiado Ficou zerado Aonde que nós deu umas paradinhas Que precisava trabalhar com os dois É agora zerou Agora a coisa já tá fina Agora mudou de barulho Mudou Se pode sair sossegado Sente tranquilo Agora eu posso fazer uma viagem É isso aí meu jovem É isso aí Falou Olha o foguinho Dá tchau aí foguinho Beleza Um abraço Valeu Ha 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 ha